Oi amores, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aguado pra fazer uma receita maravilhosa que é o bolo de chocolate rápido e fácil da Cris Acorda menina, vem cá! Oi gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo de chocolate mais fácil que tem que é uma receita que tá aí no YouTube com mais de 50 milhões de visualizações e isso chamou minha atenção e eu vou fazer esse bolo e vamos ver se vai dar certo Ah, e se você tem alguma receita famosona, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer no próximo vídeo Vamos lá pra receita? E então pra começar essa receitinha que parece bem simples, ela coloca tudo no bolo e eu vou colocar aqui também Então vamos lá, vou começar adicionando uma xícara de nescau Chocolate em pó ou nescau mesmo, não adianta fazer com qualquer chocolate que você não vai acertar Ela também acrescenta duas xícaras de farinha de trigo e uma xícara de açúcar, açúcar refinado E na receita dela ela utiliza uma colher de pau pra fazer, eu gosto de usar o fuê, mas vou seguir bem a risca mesmo porque eu quero um bolo bem gostoso igual o dela, então ó, vou misturar aqui primeiro esses E vou acrescentar aqui por cima mesmo, ó, os ovos E eu acrescentei aqui os ovos por cima dos secos, só que eu vi que no vídeo dela, ela mistura os ovos primeiro com o nescau Mas eu tenho quase certeza que assim vai dar certo também Então eu vou misturar aqui, ó, bem rapidinho Esses secos com os ovos E já podemos ir pro fogão, que ela esquenta a água e o óleo Eu nunca fiz bolo assim, vamos ver se vai dar certo E aqui em uma panelinha ela acrescenta uma xícara de água e uma xícara de óleo E ela diz que tem que esquentar muito bem essa mistura aqui Então aqui a mistura do óleo e da água já ferveu Eu vou acrescentar aqui por cima Então é só misturar tudo muito bem aqui, ó, com a ajuda da colher de pau E gente, dá uma olhada como a massa ficou linda E ficou bem parecida com a dela, tá vendo, ó Nossa, e o cheiro, vocês não tem noção Dá até pra comer pura de tão boa essa massa aqui E pra finalizar, é muito rapidinho esse bolo, né gente Eu tenho aqui uma colher de sopa de fermento em pó Mas lembrando vocês que todas as medidas estarão na descrição do vídeo Aí é só misturar muito bem, ó Com a ajuda da colher de pau E a massa já tá pronta Esse bolinho é bem fácil aí, ó Pra você fazer pro café da tarde, pro café da manhã Delícia, né? Então aqui a massa já tá pronta Tá um cheiro que vocês não fazem ideia Então agora é só adicionar ela na forma, vamos lá E nessa minha assadeira aqui, ó Eu passei um pouquinho de desmoldante Mas você pode utilizar margarina ou margarina inescal Que também dá super certo Então eu vou levar esse bolo aqui pra assar Por 35, 40 minutinhos E enquanto isso a gente já vai fazendo a cobertura Então agora eu vou fazer o brigadeiro Ela coloca em uma panela Uma lata de leite condensado Ela também utiliza uma colher de sopa de margarina E eu estou utilizando margarina mesmo, viu? E ela finaliza esse brigadeiro com 3 colheres de sopa de nescau Então vamos colocar aqui Agora eu vou misturar todos esses ingredientes aqui muito bem E deixar dar o ponto de brigadeiro Ela não acrescenta creme de leite, tá? Ela deixa um ponto mais de brigadeiro de colher, sabe? Eu vou mostrando pra vocês Então aqui já deu o ponto, ó Tá vendo? Quando eu passo a espátula Ele volta rápido Então não tá aquele brigadeiro duro E é esse ponto aqui que ela me mostrou também no vídeo dela Com o brigadeiro mais molinho É por isso que ele não vai creme de leite A gente tira ele do fogo um tempinho antes, ó Pra ele ficar nessa textura aqui Então vou desligar o fogo E agora é só esperar o bolo sair do forno pra gente finalizar Olha que brigadeiro lindo e cheiroso Então o bolo já saiu do forno Ficou bem macio Olha só que coisa mais linda E agora eu vou acrescentar esse brigadeiro Então vamos lá Que coisa mais linda, gente Meu Deus, tá me dando água na boca essa receita Vocês têm que fazer aí na casa de vocês também Então chegou a hora boa, ó Que é a hora de decorar e espalhar esse brigadeiro aqui, ó Por todo esse bolo E pra finalizar Eu vou finalizar com esse granulado aqui, ó Que é tradicional O bem de vó, sabe, gente? E olha só, gente Aqui o bolo já tá pronto E ela nem faz os cortes, viu? Ó, ela tira assim Com uma colher mesmo Nossa, esse bolo tá desmanchando Olha isso, ó Vamos ver se ficou bom Ai, que delícia Olha isso, gente E olha, parece que ele fica bem molhadinho Tá vendo? Tá dando água na boca aqui Gente, vocês não têm noção De como esse bolo parece estar molhadinho Vocês viram aí na cena anterior, né? Esse bolo tá muito cheiroso Vou pegar aqui, ó Uma colherzona E vamos provar Pra ver se é gostoso mesmo Vamos lá Gente, que delícia Gente, sem comentários Molhadinho demais Muito gostoso Sério, muito aprovado Hum, bom Façam aí na casa de vocês Que eu tenho certeza Que todo mundo vai gostar E Cris, muito obrigado Por essa receita Sério É o melhor bolo de chocolate da vida Quem fizer Não esquece de me marcar E marcar a Cris também Lá no meu Instagram Que vai estar aqui E eu também vou deixar O Instagram da Cris E o canal dela Aqui embaixo pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado Dessa receita Um beijo E até a próxima Tchau Beijo, gente E aí